Música Chegou o Meridiano, um edifício moderno e arrojado, um verdadeiro beira-mar na mais bela enseada de Maceió, a Praia de Pajussara. Para você investir a beira-mar. Para você viver a beira-mar. Academia equipada, salão gourmet, piscina decorada, e um sistema de segurança único, com apartamentos quarto e sala, dois quartos e loft. Meridiano, um empreendimento da MPB Construções, acreditando e investindo em Alagoas. Música